Eco-design foi o tema da quinta conferência de um ciclo sobre a construção sustentável no âmbito do projeto da cidade criativa de Paredes. No Salão Nobre da Câmara Municipal, académicos e profissionais debateram a temática. Falamos de um design que será design, mas com preocupações ambientais, ainda que, como referi aqui durante a apresentação, a ideia de design pressupõe essa preocupação com o ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. O Eco-design, em particular, que apareceu nos anos 80, anos 90, fala precisamente desta ideia de uma preocupação muito específica com os materiais, com a produção, com a utilização do produto e com o fim do ciclo de vida do produto. Muitas vezes vemos propostas interessantes, ricas, que são importadas numa ideia universal e quando nós a tentamos aplicar numa empresa, elas não têm nenhum tipo de relação real esta situação que o arquiteto que estava na assistência fez referência é o que me parece evidente. Três cortinas, que bastava ter aqui um elevador manual, estão aqui colocadas através de um sistema mecânico, com situação de que tem que se chamar um técnico porque a maior parte das pessoas não sabia ligar. Teve que se chamar um técnico que domina a parte informática para subir três cortinas. Foi referido aqui que o Eco-design, se calhar, é a última preocupação das empresas. É efetivamente assim? É, e eu acho que quando uma empresa está preocupada em sobreviver nesta economia global, eu acho que poderá ser a última das suas preocupações. E eu penso neste momento que muitas das empresas nacionais nem sequer estão preocupadas com o design, enquanto elemento diferenciador, inovador, e portanto acabam por ainda continuar a fazer um bocadinho a cópia daquilo que outras empresas vão fazendo, quanto mais ter a preocupação ambiental. Aquilo que se pretendia com este ciclo de conferências era abrir o leque e dar oportunidade à população local de qualquer extrato, portanto sejam profissionais, sejam simplesmente pessoas que têm alguma curiosidade sobre o tema, que pudessem participar e que pudessem, portanto, conhecer um pouco melhor sobre a realidade de cada um destes temas. A sustentabilidade nas escolas será a próxima conferência e fechará o ciclo iniciado em janeiro deste ano.